Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje do fotógrafo Frank Hispoli. Bom, em primeiro lugar, espero estar pronunciando corretamente o nome dele. Tive muita dificuldade de encontrar informações biográficas sobre o Frank Hispoli, então pode haver aqui na minha narrativa algumas lacunas. De todo modo, a gente vai se concentrar em uma, o que eu acredito ser uma etapa da produção fotográfica dele, cujas imagens estão disponíveis no site, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. E o que para mim é muito importante é o tipo de registro que ele faz. Ele, nessa série de fotos, basicamente registra o submundo da cidade de Nova York, nas décadas de 70 e 80, no caso, explorando ou segmentos minoritários, ou então ambientes como as discotecas. Nesse sentido, o Frank Hispoli tem, acho que, quatro grandes motivos. Um deles é a cena de dança em Nova York, 70 e 80, meio que na onda do New Wave e do Punk. A segunda coisa importante é uma exploração ainda nesse ambiente, do que eu chamo de objetos parciais, vamos dizer assim. A terceira coisa é a população queer. E, por fim, coisa que eu não vou poder mostrar para vocês, porque, enfim, existe uma série de imagens de nudez que não são comportadas pelas regras aqui de funcionamento do YouTube, mas ele tem um registro também da prostituição trans em Nova York. Bom, começo pelo primeiro motivo, que são os clubes de dança em Nova York. Ele faz um longo registro disso e mostra, a partir do registro, primeiro o caráter festivo, óbvio, desses encontros, e as implicações que isso tem, por exemplo, com a indumentária das pessoas e coisas afins. E eu diria até uma perspectiva de gênero, de certa forma, que você vê claramente que as mulheres vão adquirindo um outro espaço de liberdade, vamos dizer assim, para se manifestar, que não havia, talvez, em décadas anteriores, 30, 40, eventualmente 50. As mulheres funcionavam, mesmo nos clubes de dança, segundo um figurino, vamos dizer assim, muito ditado pelos homens. Isso já está mudando aqui nas tomadas que o Franklin Spole faz. Segunda coisa muito interessante, é o modo como ele trata daquilo que a gente chama de objeto parcial. Bom, fundamentalmente registros fotográficos de mulheres com saltos altos, quer dizer, uma série grande de imagens, em situações diferentes em que as composições são as mais interessantes possíveis do ponto de vista de cor. Eu diria até, de certa forma, o espaço cênico, vamos dizer assim, é muito bem explorado. Saltos que são fotografados em ambiente aberto, em toaletes, em toaletes masculinos, e coisas dessa espécie. Enfim, é muito interessante esse trabalho dele e, em particular, me interessa também a expectativa que ele tem de recompor a integridade desses corpos que ele está fotografando a partir da tomada, vamos dizer assim, desse objeto parcial que são os saltos. O estilo, o modo de ser, o modo de se apresentar, de se produzir no mundo. Algo realmente de bastante interessante. Isso sem deixar de lembrar que a importância psicanalítica que tem o objeto parcial e seus vínculos, por exemplo, com o fetiche. Está certo? A outra coisa que eu acho bem interessante é a cena queer, na verdade, que ele capta em Nova Iorque, numa espécie de carnaval que ele registra fotograficamente. E, como todo carnaval, tem um aspecto festivo, mas tem também essa grande mistura e troca de papéis, vamos dizer assim, que coloca todo mundo numa espécie de um entre. Então, no caso dessa população queer que ele registra, homens travestidos, mas que, enfim, são mulheres, mas são homens ao mesmo tempo, porque alguns se fantasiando de maneira mais feminina ou tão feminina quanto possível, outros ficando a meio caminho, são homens que parecem mulheres, mulheres que parecem homens, enfim. É um jogo muito interessante esse que ele registra. E, por fim, na questão da... que eu não vou poder mostrar, da prostituição trans de Nova Iorque, também é uma coisa interessante, porque, no final das contas, nesse submundo que ele registra, de certa forma, que passa por esse leque de questões, ou seja, danceterias, indumentária, a questão da população queer, da prostituição trans, ele vai mostrando que, na verdade, existe uma espécie de uma fronteira movediça entre o que é, vamos dizer assim, a realidade dura, a regra, a norma, e o modo de ser das pessoas quando elas meio que submergem nesse submundo. Sobre esse submundo, vamos dizer assim, que acho que é a parte que conforma todas as imagens que eu vou mostrar para vocês, é uma coisa de muito interessante, inclusive do ponto de vista filosófico. Bom, primeiríssimo lugar, lembrar a questão de Dionísio, ou Baco, vamos dizer assim, na tradição greco-romana, e a importância da festa. Outra coisa, outro registro importante, que eu acho legal fazer, envolve Foucault, com a ideia de heterotopia, ou seja, a possibilidade de lugares que são, a rigor, lugares que não estão bem definidos nunca, não estão bem configurados, a relação da gente com o espelho, por exemplo, em que lugar que a gente está, ou está de frente para o espelho. A festa é um pouco isso. E, por fim, unindo essas duas perspectivas, lembrar de Jorge Agamem, que atribui uma importância muito significativa ao elemento ritual da festa, justamente pela possibilidade das trocas de papéis, enfim, das experimentações, do estar em outros lugares, que em si ou fazendo, a gente tem a oportunidade de experimentar o mundo de modo completamente diferente daquele que é o que é dado por nossa, sempre entre aspas, identidade. bom, era isso que eu queria falar com vocês, meio que fundamentado na minha compreensão das questões que emergem da fotografia do Frank Rispoli. Eu espero que vocês gostem da obra dele. Volto a dizer que vai ficar aqui para vocês a indicação do site onde as fotos são disponíveis. Espero que a gente se encontre aqui em outra oportunidade para tratar, por exemplo, de fotógrafos e fotografia e suas relações com, por exemplo, a filosofia. Deixo para todo mundo um grande abraço e espero que a gente se encontre aqui nesse espaço, tá bom?